Rapaziada, Vitor Pereira. Meu amigo, pronto, eu mesmo, minha sogra estamos aqui, hein? Ele descascou a lenha no Brasil. Mano, ele falou que o Brasil, que no futebol a galera é muito mal educada. Me pareceu até que ele fala um pouco da cultura, eu não tô dizendo se a gente é ou não, mas é uma declaração muito forte. A gente vai usar o vídeo aqui da Ternota Esportes. E no final do vídeo eu vou fazer uma bela homenagem pro Vitor Pereira, que eu vou deixar pra vocês. Então, se liga, vamos ouvir junto aqui o que ele fala. A gente fez da falta de educação. Muita falta de educação. Muita falta de educação. Não estou a apontar especificamente o A, o B ou o C, mas o que é uma falta de educação em geral. Falta de educação em geral. É preciso ter estômago. Agora... Não é da imprensa especificamente? Não, não é da imprensa especificamente. É do futebol em si. Do futebol, do que envolve toda a volta do futebol. Um bocadinho, às vezes, passa-se para lá do limite, não é? A emoção extravasa para lá do limite. E dizem-se coisas que nós aqui ainda não estamos preparados para... Lá pode ser normal. Lá pode ser normal para eles. Eu já percebi que aqui é um bocadinho normal, não é? É um bocadinho cultural. Agora, para nós, é um bocadinho difícil. Ainda esta semana, ouvi o Renato dizer... O Renato Paiva, que era do Bahia. Que é assim. Então, agora também, com 55 anos, estar a ouvir o que... É um bocadinho assim, não é? Já não tenho paciência para isso. Agora, a emoção... Agora, jogar com estádios cheios de arrepiar... Tudo bem, aí ele vai elogiar os estádios cheios, amigão. Mas já desceu além. Ah, meu amigo, é todo bom no parçado, é que é cultural. Ah, cultural, meu amigo, pronto. O que você acha? Você acha que ele foi indelicado? Você acha que ele foi mala? Você acha que ele vai conseguir treinar algum time no Brasil? Eu não acho nem que ele queira treinar. E nem que algum time do Brasil queira. Eu já dei uma opinião algumas vezes. Eu sou um humorista que gosta de futebol. Eu acho ele um treinador mediano. Eu acho que o corintiano, muitas vezes... Até por essa carência de ter alguém, como o Palmeiras tem com o Abel, trouxeram esse cara e forçar a barra para achar ele muito bom. Eu acho ele mediano. E acho que o Flamengo comprou a ideia que ele era muito bom. E por isso o Flamengo nem na final do Mundial chegou. Acho que com o Dorival o Flamengo chegaria. Aí a final eu não sei, mas chegaria. Enfim, mas com esse cara, com todo respeito a ele. Esse cara que eu não estou desmerecendo, mas... Eu acho ele mediano. Acho que ele é muito caro para o trabalho que ele tem. Mas é a minha opinião. É bom você falar, meu amigo, que é a sua opinião de humorista. Porque mais do que isso não é. Até porque o dia que você estiver na sua conta que eu tenho... Pronto, pronto. E eu fiz ali uma mini homenagem para ele. Amanhã no meu canal eu vou fazer um vídeo bacana de uma coletiva do Vitor Pereira aqui no canal do Rúdio. Beleza? Se inscreva, dê aquele like e fique aí com o vídeo improvisado que eu fiz do... Pronto, meu amigo. Pronto, acho que eles estão extremamente me educados. Acho que faz parte da educação saber o quanto eles... Eu tenho na minha conta. A educação faz parte de ter palavras. Quem tem palavras tem tudo. E acho que faz parte de uma boa educação. Não abandonar um clube quando você tem palavras. Não inventar desculpas. Pronto, para ir a outros clubes. Mas, enfim, é o jeito que eles traem. Eu tenho o meu jeito e toda a gente. Pronto, tenho o jeito de toda a gente. Mas que é isto? Eu tenho o meu jeito. Obrigado.